Outra coisa interessante que aconteceu foi a entrevista do Pax, que ele apareceu sem ser chamado. Ah, isso foi maravilhoso. Foi muito bom a gente falar. Foi maravilhoso que no fim, tipo, o Pax... Quando a gente, primeiro, tem que falar um pouco dos bastidores. Quando a gente começou a selecionar quem a gente ia chamar e quem não, a gente fez uma lista, tipo, esses nós vamos chamar. A gente pensou assim, ó, esses já não vêm, a gente tirou os que não vai vir mesmo. Esse não vai vir, esse não tem como voltar. É difícil, é muito famoso. Já tivemos trabalho pra chamar uma vez, não vai dar pra chamar de novo, beleza. Esses, legais. Vamos chamar. Os que são muito nosso amigo, vamos chamar. Vamos tentar alguns outros maiores que a gente não sabe se vêm, que acabou que alguns vieram, de fato, e toparam. E aí ficou um nome numa lista sozinho do e aí. E aí, o que a gente vai fazer? Que era o Pax. Com esse elefante na sala, eu não tô nem falando dele, coitado. Eu tô falando do problema. Porque a gente tava numa fase meio que... A gente brigou sem brigar. Não é? A gente não brigou e ele foi um pouquinho o cuzão com nós. Eu falei isso pra ele na hora. Eu tenho a permissão de falar isso agora. Então a gente tava numa fase meio que... Puta, e aí? A gente tava azedo com ele, porque tinha acontecido umas coisas que a gente não tinha gostado. A gente não se falou mais. Mas da mesma forma, ele tem uma importância pra nós e pro nosso programa que é inegável. A gente não pode... Eu gosto dele. E a gente gosta dele. Exatamente, eu gosto dele. Sabe? Então, e aí? A gente chama ou não chama? E aí, decidimos meio que na última hora, assim. Bom, não vamos chamar. Não vamos chamar. Não, a gente não tá bem resolvido. Não vamos chamar. Ok. Só não queria dizer que essa decisão foi do DVD. Eu falei, DVD, como você é mais amigo dele, você era amigo dele inicialmente, você decide. É, o Marcão falou, DVD. Eu falei, ó, você decide por mim... Quem me apresentou, Daniel, foi você. Então, você decide. Queria que viesse? Não queria, não vou mentir. Mas eu deixei na mão dele, do tipo, ó... E eu falei, não... Foi uma surpresa pra mim também, viu? Quando eu vi, eu falei, ó... Não, e assim, você imagina pra nós. Porque na hora que eu saí... Porque me falaram assim, ó... Não, foi assim. A Esch... A Esch, é... Fala. A Esch, ele enxerga pra gente, que a gente perguntando... Quem tá aí? O Tuca, a gente tinha decidido que ia ser o último convidado. Porque foi nosso piloto. Porque foi o nosso primeiro. Então, era o nosso último convidado. O DVD gosta dessas coisas. De ciclo. Mas não, mas... Simbologia. É bonito. Eu concordo. Ele gosta, ele gosta. Eu gosto, eu gosto. Eu realmente assumo. Isso daí é Feng Shui. Você der isso pra ele, é uma piroca, ele fica louco. Mas aí, fala dele. Mas aí, a gente falou pra Esch, ele... O Tuca já chegou? Pra fechar, né? Já tava chegando ali no finalzinho. Tuca já tá aí? Ela falou, tá. Chegou o Tuca e chegou um outro rapaz com ele que não tá na lista de convidados. E aí, a gente falou quem é. E ele falou... E ele falou que vai entrar. Que vai participar. A gente, pô, quem é? O Tuca anda com uma porrada de humorista? Aí, eu pensei que podia ser o Pateta. É. Eu pensei que podia ser o Mervinho. O Mervinho. O Mervinho, que já tinha vindo. Douglas Brito. Uma porrada da turma do... O Zap. O Tuca ali, sabe? O Zap já tava aí? Aí, ela falou, é o Daniel. Daniel, o Pax. E aí, eu e o Marcão meio que... Hã? Como assim? Como é que a gente vai lidar com isso agora? Como assim? Tá ligado? Que a gente não tinha. E aí... A gente entra na sala, né? É, vocês não me chamaram. Que não sei o quê. Ah, é seus gordo. Não sei o quê. Ele é muito bom na chão. E aí, ele ficou... E assim, mas sempre dando umas cutucadinhas, né? Aí, organizamos. Organizei quaisquer quem quer participar de cada programa. Pô, entrou o Zap com o Pierre. O Pierre já tava aí também. O Pierre não sabia se vinha. Aí, decidiu vir de última hora. Fui, beleza. Cola. Ele mandou mensagem. Mano, posso colar? Porque ele tava um trampo de dublagem. Isso é que é da hora, né? Os caras, mano, saiu do trampo de dublagem. Outro saiu do... 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 Do Comedy Club. Outro saiu do show. Foi muito da hora. Muita gente veio, tipo... Na loucura, assim. Sabia que tava rolando e veio. Aí, eu falei, não, beleza. Então, vai o Zap e o Pierre. Com o Norminha tava na tela, né? No online. E vamos fechar, então, com o Tuca e com o Pax. Porque não fazia sentido botar o Pax sozinho. Não tinha tempo. Isso já era com mais de 11 horas da noite. É. Beleza. E aí, começamos o programa com o Pax e com o Tuca. E o Pax dando aquela... Cutucadinha. Eu vi mesmo vocês não me chamando. Cutucadinha. Ah, vou comer queijo aqui mesmo, já que vocês não me chamaram. É. E não sei o quê, já que vocês não me chamaram. Vocês não gostam de mim, mas eu gosto de vocês. Aí, uma hora eu virei e falei assim... Então, vamos tirar. Vamos botar esse elefante da sala, então. Vamos botar. Aí, eu comecei a falar, tá ligado? Aí, eu falei... Então, você tá ligado que você fez tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal, tal, tal. Aí, ele fica... Como assim? Não, não. Ei. Não sei o quê. Puta situação. Meio bosta. Teve ali uns 20 minutos meio bosta. Mas foi... Mas foi importante. Foi importante. Imagina o Tuca, né? No meio disso tudo. Não, o Tuca falava pra ele. Falava, você é o gordo filho da puta. Você fez... E ele, cara. O Daniel. Porra. O Daniel é um cara muito bacana. Sabe? E ele não é pau no cu. Sabe? Porque, realmente, ele fez um negócio que nos desagradou. Foi chato. Mas ele não é... Na hora, ele podia simplesmente... Não, não foi nada disso, tal, tal, tal. Ele falou... Não, eu fiz. Eu fiz isso, realmente. Não foi minha intenção. Não queria tudo. Mas, realmente, eu fiz tudo. E ele pede perdão pra gente. A gente... Foi bonito. Foi. Depois do programa, a gente se abraçou, conversou. Ele chorou, cara. Ele chorou com a gente. Ele ficou realmente tocado, mexido, assim, tal. Eu não chorei, porque não tinha mais lágrima, né? Nesse dia eu tava sem energia pra chorar. Não, mas foi bonito. Mas foi legal. Foi legal. Hoje nós... Continua afastado? Porque não mudou porra. Não. A gente continua não se falando? Não, não. A gente se fala. A gente já tá tudo ok. Mentirosíssimo. Eu, mano. Do meu lado tá tudo ok. Mentirosíssimo. Do meu lado tá tudo ok. Não, eu também, tu só não fala. Falei com ele hoje. Falei com ele hoje. Sério mesmo? Sério mesmo, falei com ele hoje. Eu falo com ele, normal. Você falou sobre o quê? Lança de política. Vai fazer podcast com ele, então. Vou gravar um lá com ele. Porra, porra. Mas sério, eu tô bem com ele. Eu tô bem. Tá tudo bem. A gente ficou feliz que, tipo, resolveu isso. Foi da hora de ter finalizado com o Tuca. Foi muito legal. Foi, tipo, importante. Foi legal porque teve uma piada visual muito boa. Que eu olho pros dois e falo. Porra, que legal. Vamos terminar com o Timão e Pumba. Por quê? Porque era, não é? Você olha... É uma das melhores piadas. Mas você olha... Eu gosto muito... Eu queria muito falar pro Pax que eu gosto muito de estar perto dele que eu me sinto muito mais nada. Muito. Mas eu me sinto, assim... Eu diminuo oito arrobas perto dele, velho. Oito arrobas perto dele. Eu fico pequeno, velho. Eu fico minhom. Eu fico a ficar minhonzinho. Eu, do lado do Pax, parece que ele acabou de dar cria. Que ele te botou, né? Realmente... que ele bateu a dor em na woods Eu consciential do Pax ada. eles